É isto que o mundo chama de inteligência. Memorizar, analisar, ser rápido nas respostas, manipular pensamentos, manter o maior número de pensamentos na cabeça. Todavia há uma inteligência muito mais profunda da qual a nossa civilização nada sabe. É daqui que a verdadeira criação nasce, a criação emerge. Isso é acessado quando traz um sim, não mais do que isso, ao presente momento. A propósito, isso inclui o passado. Há pessoas que transportam uma grande angústia ou um grande ressentimento ligado a algo que aconteceu no passado, causado por alguém ou por outros fatores. Como é que isso funciona quando eu digo para aceitar o momento presente? O momento presente, da forma como é agora, inclui aceitar o passado. Essa aceitação é aplicada apenas porque acredita que algo que lhe aconteceu está a interferir, de algum modo, com a habilidade de estar vivo ou de ser totalmente você próprio neste momento. Poderão dizer, tudo bem, mas talvez tenham perdido um membro do seu corpo. Alguém o cortou há dez anos e carrega consigo sofrimento. Como pode aceitar o momento presente com o que lhe aconteceu no passado? Um membro falta e isso é como é. É essa a forma que este momento lhe traz. Bem, quando aceita que isto é como é, não terá a referência do passado que lhe causou isso. É claro que no nível da forma é uma incapacidade, o impede de ganhar a taça de Wimbledon este ano. No nível da forma, isso impõe algumas limitações na sua vida. Porém, o mundo está repleto de limitações que são inerentes à forma. Se não encontram um conjunto de limitações, encontrará outro conjunto de limitações. Nunca deixará de haver alguns momentos que não tragam determinadas limitações. Mesmo o ruído, que vem ocasionalmente da base aérea que vizinha, poderá ser considerada uma espécie de limitação. Ou não ter dormido porque o seu companheiro de quarto roncou, é também uma limitação. Embora considere que é relativamente menor na sua vida. Todas as limitações, grandes ou pequenas, têm a ver unicamente com o nível da forma. Este é o nível da forma. Poderá mudar algumas limitações, melhorar a sua vida no nível da forma, o que não está errado, desde que não identifique com isso. É lindo brincar com as formas na sua vida. Muito bem, vou ganhar muito dinheiro. Se não pensar que só quando o concretizar, é que vai ser alguém. Se não é alguém já no agora, não irá sê-lo através do dinheiro ou do futuro. Pode brincar com o mundo da forma. E o milagre é que, quando abandonas exigências no mundo da forma, que o deveriam fazer feliz, irá se encontrar, seja qual for a situação, pessoa ou lugar, perfeitamente satisfeito, porque tocou em algo dentro de si que é mais profundo do que o pensamento, mais profundo do que a forma. Então, o gesto simples de dizer internamente sim a este momento é tudo? É. Contudo, pode fazê-lo, para poder fazê-lo, requer um certo grau de presença. Está apto para dizer que ele é como é, em vez de querer ser controlado pelo padrão reativo antigo, que tem a ver com o eu fictício, que afirma que essa situação não se encaixa na história do eu. Isso não completa a minha história. Deveria estar fora da minha história. Saia daí! Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Inscreva-se no canal